Autor de pedido de prisão de empresário manifestante é elevado à chefia da Polícia Federal. Andrei Passos Rodrigues coordenou a segurança de Luiz Inácio na campanha presidencial. O delegado gaúcho da Polícia Federal, PF, Andrei Passos Rodrigues, foi nomeado pelo presidente eleito, Luiz Inácio, PT, da chefia da Polícia Federal. Rodrigues coordenou a segurança de Luiz Inácio na campanha presidencial. Ele também teria pedido a prisão do empresário Milton Baldin, que se manifestava em Brasília, em frente ao quartel do Exército e, em sua fala, convocou os caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, CACS, para participar das manifestações. Segundo informações da revista Oeste, Rodrigues teria ido até Alexandre de Moraes, relatado a fala do empresário, de Sinop MT, ligado ao agronegócio e, consequentemente, pedido a prisão do mesmo, alegando que precisava manter a segurança do presidente eleito. O seu pedido foi atendido pelo ministro, que expediu o mandado de prisão, que foi cumprido pela PF. Andrei Passos Rodrigues vem prestando trabalhos ao Partido dos Trabalhadores, desde de 2010, quando prestou serviço na segurança da então candidata Dilma Rousseff, onde chegou a ser cotado para assumir a BIM, porém não foi nomeado. Em 2014, foi chefe de segurança durante a Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos em 2016. Peace. . 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